A saída da Assembleia de Deus foi dentro do contexto assim, eu percebi que eu não tinha resposta para muitas perguntas falando do cristianismo, a Assembleia de Deus, infelizmente, ela não tem respostas que a gente precisa ter, que eu encontrei hoje, respostas bíblicas, com consistência. Então, o que acontece? Na época que eu me envolvi ministerialmente, que eu fui a presbítero integrado, comecei a frequentar convenções, eu percebi que a engrenagem não era o que eu pensava. Tu era reconhecido pelo que você tinha, inclusive até ternos, na convenção tinha pastor que nem cumprimentava você, abria o terno e olhava a marca, de onde você é, de que cidade você é. Dependendo da cidade que você citava, o cara nem te cumprimentava. Então, eu comecei a pegar essas coisas e entender que o valor que o obreiro tem, ou tinha, na época que eu estava lá no contexto, era pelo que ele representava se ele estava dentro da engrenagem daqueles que estão ali, né, surrateiramente fazendo politicagem. E não pelo conteúdo, pela vontade, pelo chamado, pelo compromisso de vida ministerial com Deus. A partir daí, eu comecei a pegar um ranço. Isso foram dez anos dentro da Assembleia, como obreiro. Então, uns cinco, seis anos ali, pra frente, eu comecei a pegar o termo que uso hoje, né, um ranço. Isso que eu ia perguntar. Eu não conseguia me ver, eu não conseguia me ver como um pastor levando, seguindo em frente dentro do contexto. E eu sempre batia contra. Eu trabalhei com pastores, assim, que eram muito falcatrua e, automaticamente, eu acabava envolvido, né, fazendo, sendo o secretário pras malandragens dele. E isso começou a me incomodar. Então, quando a convenção tratou assuntos de um pastor-presidente, que eu era obreiro dele, cuidava uma congregação no campo dele, era secretário da igreja, eu era coordenador de missões, e a convenção pressionou, assim, sem dó, sem piedade, o trabalho andando, e, de repente, arranca o cara por políticas internas pra colocar o chegado lá, e aquele pastor foi mudado pra uma outra cidade, totalmente, nada a ver do que era a realidade dele. E aí, a convenção, nesse meio, me mudou, me transferiu pra trabalhar numa outra igreja, que, inclusive, pela primeira vez, fui trabalhar com meu pai, isso depois de nove anos, né, nove anos e meio, porque eu fiquei seis meses com meu pai, e cheguei a trabalhar com meu pai, feliz da vida, agora vou poder trabalhar com meu pai, né, enfim, só que eu não conseguia me sentir bem. Aí foi quando eu conversei com meu pai, a gente começou a trocar ideia, o pai falou, você não vai mudar o sistema, o sistema é impossível, só tem duas opções, ou aceita e fica, ou sai e vai cuidar da tua vida. Então, o estupim, a realidade mesmo, foi exatamente nesse contexto. Começou com o desgosto, a decepção, dentro da questão convencional, né, da engrenagem religiosa, que eu não quis fazer parte, fiz parte em momentos, em momentos eu contrariava, em momentos que eu combatia, ia de frente, acabava sendo deixado de lado, e comecei a perceber que o valor que tinha não era pelo que tu tava disposto a ser com o Ministério, desenvolveu o chamado, mas sim se você tava dando atenção pra malandragem, eu costumo dizer pra engrenagem, que é podre, infelizmente. E eu não quis. Perguntas que não eram respondidas, questionamentos que eu fazia com relação à administração não eram respondidas, rolo financeiro, que infelizmente, em alguns momentos eu participei, vi, essas coisas eu falei, não, isso não é cristianismo, isso não é obra de Deus, eu tô fora. E eu percebi muita coisa ainda na juventude lá, eu me considero um jovem hoje, mas me chamo de quarentão, mas enfim, mas lá, né, esses 10 anos que fiquei na Assembleia, eu percebi muita coisa que não batia com aquilo que eu acreditava. E infelizmente, o estupim foi isso, e o trampolim desceu exatamente nessa questão, quando eu era pastor dessa comunidade, e decidi fazer o divórcio. e aí, nessa época, não existia pastor divorciado até então. Hoje virou moda trocar de esposa, e continuo na presidência, mas na minha época, o pastor que se divorciasse, nossa, acabava o ministério, assim como o meu, acabou. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios, 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, 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 tchau.